Eu estou indo só porque tudo é longe, não é nada, nenhum perto de minha porta. Eu estou indo só. Eu estou indo só porque tudo é longe, não é nada, nenhum perto de minha porta. Eu estou indo só. 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 Eu estou indo. Vire à esquerda em Lua Coronel Henrique Guimarães, em seguida vire à direita em Campo Doce de Marcos, em seguida vire à direita em Campo Doce de Marcos, em seguida vire à direita em Avenida Presidente de Guimarães. E aí Tem muita coisa que você vai fazer no dia a pôr dentro. Muito, meio. Você tá me encontrar, se é grande? O dia a pôr dentro é que ela é vindo. Eu não te preocupo. Não? Ah, porque a rua lá tá coitada, né? Sim. Eu sei se aquela rua é que você tava cansada. É uma questão de rodada Tem cuidado Tem Só tem rodada lá Perto da... Aquele de frente da casa de início sabia que tirou? Hum Colocaram de... Igual esse ali Assim Não é mais aquela caixa enferrujada não Aqui chegou valendo, viu? E... Um pouquinho Carnaval Colocaram 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 E não, não faça isso Deixa de ser provocador Deixa de ser provocador